Bom, pessoal, a Karen deu uma introduzida no que se refere a isso, quando a gente fala da questão da sexualidade, né? A sexualidade, então, ela pode ser expressa através de diversos comportamentos. Então, através de beijos, através de abraços, através de carinho, através de aperto de mão, através do olhar, né? Então, são diversos comportamentos que compõem o que a gente chama da sexualidade. E se a gente for ver, o campo do comportamento sexual, do ato sexual em si, ele aparece como uma das dimensões da sexualidade, mas ele não pode ser entendido como uma única, né? E, bom, pra gente começar a entender um pouco de como isso é expresso de forma online, pessoal, eu acho importante também a gente entender que, às vezes, a gente atribui como forma errônea, né? Que aquela adolescência seria o pico da sexualidade e que, depois daquilo, é como se fosse ali um abismo, né? Por assim dizer, como vai decaindo, decaindo a questão da sexualidade, até a gente chegar ali por volta dos 60, 70 anos e acreditar. Não, né? Não existe mais isso. É interessante até a gente pegar, pessoal, e ver, por exemplo, da maneira como a sexualidade, ela é expressa. Então, a gente tá fazendo aqui uma live no YouTube, né? E se a gente pegar e parar pra analisar, a gente vai ver que existem muitos vídeos assim, tanto aqui no YouTube, quanto no Facebook, onde aparece ali a imagem de pessoas, né? Com seus 60 anos, com seus 70 anos, né? E como se fosse, assim, pegadinhas dele. Um casal ali de senhores se beijando, se abraçando, e as pessoas parecem lá na rua como... Como assim? O que é isso que tá acontecendo? Isso não pode, né? As pessoas riem ali. Então, o que mais você encontra são vídeos assim, né? Jocosos, onde você vê experimentos sociais, né? Por que será que essas pessoas acham isso? O que será que passa pela cabeça delas? Elas olharem com um olhar um pouco desconfiado, com um olhar um pouco, né? Ou mesmo rindo. É como se aquilo lá não pudesse ocorrer, né? Que foi o que a Beutrina chamou a atenção. Que foi bastante interessante. Que a gente se refere ao mito, né? De uma verícia sexuada. Então, esses dias eu, inclusive, estava lendo um artigo que ele começa questionando nesse sentido, né? Que já parou pra pensar num casal, assim, com seus 60 anos, né? Um casal de velhos ali, se beijando, se abraçando. Eles têm uma relação que passa pela sua cabeça, né? E muitas das vezes a gente vai se deparar com esses temas. Nós mesmos, né? Como não, não faz sentido. Como assim? Um casal ali, nos seus 60 anos, eles têm que expressar uma sabedoria, né? A sexualidade é algo como uma promiscuidade. É como se sabedoria e promiscuidade não se pudessem ali. Ou se conceitos opostos, né? Então, a gente começa a atribuir antíteses que... Como isso foi criado, né? Porque existe algo oposto que tem a ver sabedoria com sexualidade, né? Então, isso é importante. Então, agora, propriamente dito, falando das atividades sexuais online, pessoal, elas podem ser expressas na internet. Isso a gente fala ao longo do contínuo, né? Não só para pessoas com mais, né? Na terceira idade, mais 60 anos por aí, mas, por exemplo, na adolescência, na vida adulta, isso vai ser expresso da mesma forma, né? Então, assim como existe offline, também existe online. Então, são três tipos de maneiras que as pessoas, elas expressam a sexualidade, né? No ambiente online. O primeiro, a literatura chama de uma não excitação. Então, por exemplo, a pessoa, ela... Vamos imaginar lá um senhor, uma senhora, ele entra lá num site e digita lá o que é sexo anal, o que é sexo vaginal, como eu posso... O que é um brinquedo sexual, o que é a masturbação, como eu me masturbo, né? O que é um remédio, o que é um viagra, o que é uma camisinha, como utilizar, né? Enfim. E aí, essa primeira forma de expressão não tem nada de excitação. Ele está procurando informações. Então, isso pode ser visto através de vídeos, através de informações, né? A gente tem hoje diversos blogs com uma quantidade imensa, né? Então, é um caráter mais informativo. Aí, a gente passa para uma segunda forma de expressão da sexualidade, que ela é denominada na literatura científica internacional como uma excitação solitária, né? Aí, o indivíduo, ele está... Ele vai entrar em sites com teor pornográfico. A expressão... Aí, a pornografia, ela se destaca nesse âmbito, né? Mas ela não é a única, né? Mas o indivíduo, ele está vendo algo, ele está ouvindo algo, ele está lendo um conto erótico ali. Então, ele tem algum mecanismo ali que ele utiliza para se excitar sexualmente, né? Ele está ouvindo um áudio, né? De alguém que mandou para ele. E aí, por último, tem a excitação, né? Em parceria, a estimulação em parceria. Que aí envolve uma interação entre duas pessoas ou mais, né? De forma online. Então, elas trocam imagens nuas, elas trocam vídeos explícitos entre elas, né? Entre as pessoas. Eles trocam áudios. Então, envolve a interação entre duas pessoas ou mais, né? E essas são as formas, pessoal, que as pessoas expressam a sexualidade delas de forma online. E é muito importante a gente já mostrar aí que, às vezes, quando a gente fala em atividades sexuais online, a primeira coisa que as pessoas veem em mente é a pornografia, né? Então, é uma... vê uma imagem ou um vídeo pornográfico, né? Mas não é só isso. Ela tem inúmeros aspectos, como a gente vê, né? E tem seus malefícios e tem seus benefícios. Tudo vai depender no que se refere aos excessos ou déficits, né? Disso. Então, a gente tem que sempre olhar para esses dois lados da moeda. Quando a gente está fazendo uma análise nesse sentido. Mas essas são as formas, né? Que os autores da literatura científica internacional eles encontram no que se refere à expressão da sexualidade de forma online, né? E, assim, envolve a questão do carinho, o afeto também, né? Como a gente vê, buscar informações. Então, a gente vê que, assim como o offline, né? Que a Karen aí, ela deu uma destacada, no online também isso aparece, né? Não é só o comportamento sexual, não é só o ato sexual em si, né? É toda uma dimensão ali. Então, às vezes, quando uma simples imagem ali de uma pessoa manda, né? Tipo, mandando um beijinho lá, um emoticon de beijo, é uma expressão de sexualidade, né? Às vezes, a gente esquece também desse âmbito. Bom, é isso.